Olá rapaziada, Diego aqui, jogador de conquista, jogador de conquista e caçador de Xbox, eu falei o contrário, jogador de Xbox e caçador de conquista Hoje estamos aqui com mais um fiz e daí 1000G, não, peraí, fiz 1000G e daí hoje com o Glyph of Gidson 1000G de update, ele teve 1000G, ele foi pra 3000G, tá, é só completar as fases 26, 30, 33, 35 e 37, tá Não precisa usar guia, vamos pegar a 30 aqui, ela é bem tranquila, de boa lagoa Eu não usei guia, mas se você quiser usar o guia, tem guias ao rodo pela internet brasileira Vou botar pela direita aqui, ó, é só você colocar essas torrezinhas naqueles caminhos ali, que tem umas letrinhas ali, ó Você tem que acender todas elas, ó, coloca ali Coloca essa outra E Aí você, quando você terminar uma fase, essa aqui é a 30, né, que eu comecei Na hora que você terminar uma fase, você aperta start da kit e vai pra próxima, não precisa jogar na sequência, tá Porque ela pula as conquistas de 3 em 3 fases Pesa 30, vai pra 33 ali, né, que eu acho que é 33 Eu vou confirmar pra vocês Mas olha, se eu completar aqui, já é o visão Da kit e escolhe a próxima fase aqui, da play, escolhe a... Todas as fases estão liberadas, caso você já tenha jogado os 2000G anteriores, né Se você nunca jogou, provavelmente não vai estar liberado Mas daí é só jogar todas as fases E daí, tendo todas as fases, você vai fazer 3000G, né, ó Começa na fase 26, joga 26 Passou ela, deu kit, vai pra 30, deu kit 33, 35 e 37 Tranquilinho Não tem segredo, bem de boa na lagoa Certo? Esse foi mais um Fiz no Jeio Daí Se você gostou, deixa o like, se inscreve Tamo junto Abraaaço Então vai sair daqui as fases E aí Tchau Obrigado.